Suplementação de qualidade é na Max Titânio Suplementos. Utilize o cupom ICM e tem aquele desconto especial. Link na descrição. Não, eu estou dizendo ciência. Não ponha palavras na minha boca. Presta atenção, Rude. Pinduca e Rude Boy, eles fizeram várias observações sobre a troca de treinador do Rafael Brandão. Lembrando, se você quer assistir esse podcast completo, o link está na descrição. Top 3 Open Brasileiro. Hoje? É. Puxa, isso é uma enrascada terrível. Mas eu falo. Não. Eu falo. Top 1, Rafa Brandão. A evolução dele está sendo muito boa. Top 2, para muita gente bater em mim, Horce. Top 3, William. Boa. É isso. Dami? Seu top 3 do Brasil hoje. Top 1, Brandão, né? Sem dúvida. Top 2, aí na minha opinião, o... Eu te ajudo. Me ajuda que eu te ajudo. Fala alguma coisa dele. Eu estou falando com ele agora. Com o segundo aqui? Não, com... Boff. Boff. Boff, estava aqui. É. Top 2, Boff. E top 3, aí... O Horce. O Horce. Beleza. Boa escolha também. Boa. Porque, assim, eu estou adorando, os brasileiros estão evoluindo, todos. Todos eles estão evoluindo. O Horce tem postado umas atualizações. Todos eles têm evoluído, mostrado a capacidade que cada um tem, em relação ao esporte. Eu acabei de encontrar o William agora à tarde. Ele está gigante. Não, ele está gigante, cara. Eu vejo ele todo dia. Ele está gigante. É o nosso Marcos Ruh, sem dúvida. É o nosso Marcos Ruh, ele está grande. Você vê como um técnico, quando bate com a visão e o entendimento do atleta, precisa combinar atleta e treinador. E essa combinação foi perfeita para ele. O cara tem a visão que ele tinha sobre ele mesmo. Mas ele fazia o que o ex-treinador mandava, porque ele é um atleta fiel. Mesmo discordando. E essa mudança foi muito boa. Ele está conseguindo agora manter peso, cara. Ele está mantendo o volume muscular que ele ganhou na dieta. Então, isso é mais um indício de que o que estava sendo feito antes estava completamente fora de questão. Aí tem que defender mais uma vez. Eu acredito que é tudo parte de uma jornada. É, a jornada terminou, começou outra. Foi até o limite com o X. Conseguiu desenvolver bem. Conseguiu até ali. O cara ganhou o pró-cardo com o cara. Não, não. Não tem a parte ruim. É que a visão não estava sendo mais a mesma. Porque eu tenho um... Por causa da igreja, eu sou cristão, eu sou evangélico. E através da bola de neve, vocês já ouviram falar da igreja bola de neve, domingo eu vou estar lá no culto lá à noite para a galera me encontrar. Então, assim, o que a gente aprende? Que precisa ter a mesma visão. A empresa aqui precisa ter, todo mundo tem a mesma visão. Porque visão diferente de outra visão gera divisão. Então, é importante que aquilo que está envolvido com você, as pessoas, o projeto, os envolvidos, tenham a mesma visão. Porque senão vai dar errado em qualquer coisa. Seja na empresa, no matrimônio, na relação treinador-atleta, em qualquer relação entre seres humanos que envolva algum tipo de projeto, algum tipo de caminho, precisa ter a mesma visão. E eu fico... É claro hoje que essa visão entre treinador e atleta para eles está dando certo. É a mesma visão. O BOF com... Mas daqui a um ano, se eu não conseguir fazer os resultados que der, já vai mudar o treinador de novo. Aí vai culpar o treinador de novo. Não. Não estou culpando o treinador pelo... O que não deu certo. Eu estou culpando que o treinador tinha uma visão. Diferente da dele. E não combinava. Entendeu? Não, mas rendeu durante quantos anos? Não, não rendeu. Não rendeu. Virou pro. Só virou pro. Ele podia ter virado pro. É assim, o potencial dele. É que em número, você quer um número, por exemplo? Como que ele chega em 150 quilos com um treinador e do outro não passava de 100 e... Não, mas é... Essa questão é muita progressão. Com o aceto da 50 e 70 e 30. Não foi progressão. Com o chá do Nichols. Não foi. O outro mandava comer 4.500 calorias só. Mas o aceto usa menos droga e menos comida. O chá do Nichols, se lá na frente da saúde for prejudicado... Não, mas aí é outra questão. Eu estou falando em resultado. Não, por isso mesmo. Resultado também tem um preço. Se você quiser entupir... Sim, mas o que você quer agora é a visão. O que você quer agora pra você é uma visão. Então, pera. Aí é a tática de cada treinador, né? Se eu quiser uma visão diferente pra você... Você é um cara porque é preparador. Você vai levar o seu atleta por longevidade ou por resultado? Se ele quiser por resultado, vamos pro resultado. Não, mas você, como é que ele morra amanhã? Não, se o meu atleta quiser o resultado, se o meu atleta quer o resultado, e eu tenho uma visão de resultado igual a dele, nós vamos buscar o resultado. Se ele morrer, morreu consciente de todos os riscos que vamos correr. O que você está falando? Não, eu estou falando que é a visão. Se você não tiver a mesma visão que o seu treinador, eu, como preparador, vou treinar o meu atleta pra aquilo que ele deseja. Não, Pedro. Já não precisa debater mais. Não, pra ir aquilo que ele deseja. Porque, assim, esse esporte não é brincadeira. Esse esporte não é brincadeira. Quem quiser longevidade não pode ser open. Já começa por aí. Você quer longevidade nesse esporte? Você é amigo do Rafa... Tem uma foto? Você é amigo do Rafa Brandão. O Rafa Brandão foi sempre um cara que levou pro lado mais da saúde pra preservar. Não quis fazer aquele off absurdo pra não se ferrar. Não, no off absurdo... Você quer que o Rafa se entupa, acelere e... Não, eu não... Não, eu... Pra você ter uma ideia, eu escolhi o Nilo Ioda com ele. Por que razão? Em Curitiba. Por saúde? Não. Por uma razão que seria um treinador que ia dar a atenção que ele necessitava. E com um conhecimento profissional, porque ele já treinou outros profissionais. Principalmente quem? O Flex. O Nilo. Eu conheço o Nilo há mais de 15 anos. O Nilo é um cara que preserva a saúde. Então, e aí, então, eu decidi com ele. Agora, o Rafa não quer se estourar. Então, não vai se estourar. Entendeu? Eu compartilho da mesma visão que ele. Com o atleta se estourando por resultado. Não, você tá desforçando do que eu tô falando. Calma. Presta atenção. Você não entendeu o que eu tô falando sobre visão. Eu tô indo pro que você tá falando. Então, presta atenção. Não, você não tá entendendo. Não está indo pro que eu tô falando. Visão. Se a visão do atleta, eu quero tudo, foda o resto, se você não é um treinador que combina com essa visão, você não vai ser um bom treinador pra ele. Ele quer tudo e foda o resto. É isso, é a visão do atleta. Não, eu tô dizendo se essa... Não ponha palavras na minha boca. Presta atenção, Rody. Se a visão do atleta é essa, ele precisa de um treinador igual. Vindo que você tá perdendo. Não, não estou a perder nada. Não estou a perder nada. Porque eu estou dizendo o seguinte que você não quer entender. Não, o senhor... Eu estou te dizendo... Visão. Qual é a visão? O que eu acabei de falar? Então, qual é a visão do atleta? Qual é a visão? Se o atleta tiver uma visão... Se o cara quer se matar, ele vai... Se ele quiser se matar e ele tentar ao máximo, é a visão dele. Só vai combinar se o treinador tiver a mesma visão. Entendeu o que eu tô falando? Visão tem que ser igual. Se não for igual, não funciona pra qualquer lado. Se for do bem, se for do mal, em qualquer coisa. Se forem bandidos, vamos assaltar um banco. Se não tem a mesma visão, não vão conseguir assaltar o banco direito. Vai dar merda. Porque visão, visão num propósito, tem que ser a mesma. Você que quis criticar o resultado... Eu critico o Crisaceto de pé e cabeça. Ele não cuida de falar dos atletas. É isso mesmo que eu tô falando. Você não tá deixando eu falar. Mas você está dizendo que se sua visão, que não importa... Você tá falando até por mim. Quanto é que eu tô dizendo? Eu achei que eu já tava indo embora. Se a sua visão não importa... Eu tenho que ir embora porque... Ou só a sua visão é uma, todo que for de encontro à sua visão vai dar certo. É isso que eu tô te dizendo. Você tem uma visão. Você acabou de dizer. Você quer longevidade. Você promove a saúde, que o atleta tenha uma vida longa. Essa é a sua visão. Pra que o seu treinador condiza com você, tem que ter a mesma visão. Eu não disse que a minha visão é de destruir o atleta. Eu disse que se eu tiver um atleta que me procurar, e a visão dele for essa, e eu quiser que o nosso trabalho dê certo, eu tenho que ter a mesma visão que ele. Agora, eu posso dizer, não, eu não tenho essa visão. Procure outro treinador. A única coisa que eu tô querendo deixar claro pra todos aqui é o conceito de visão. Pra dar certo em qualquer projeto entre seres humanos, a visão tem que ser a mesma. Não importa qual seja a visão. Eu não estou aqui pra questionar a visão dos outros, ou que tipo de visão tem. Mas se tem uma, pra dar certo, precisa ter a mesma. Porque divisão diferente gera divisão. Visão mais visão gera divisão. Isso é um conceito de visão. Então, se você tem uma visão igual a do seu atleta, vai dar certo. Mas qual é a visão do William? A visão do William é a mesma do Chad Nichols. Você sabe. Porque eu acompanho o William todos os dias lá. Ele falou que quer levar o bodybuilding ao extremo, ou seja, o preço que vai pagar. Não, a única coisa que mudou, de verdade, foi a quantidade de comida. O Chris não deixava ele comer. As doses de recursos são as mesmas. Não, as doses são as mesmas. Ele me disse, eu não tô tomando nada do que eu tô acostumado a tomar. Todo mundo acha que o Chad Nichols, eu tenho o protocolo do Chad Nichols. Eu paguei pra ele e ele me fez. O meu. Eu posso vir aqui e mostrar numa outra ocasião. Mas o William falou as doses que eu tomo é no Monster. O Aceto não passava aquela dose. Então, o Aceto não passava. Mas ele, quando foi atleta do Aceto, fez exatamente o que o Aceto mandou ele fazer. Doses baixas? Ele fez tudo o que o Aceto mandou. Doses altas ou baixas? Eu não sei. Eu não sei em relação às doses com o Aceto. Eu sei em relação à comida. De um off pro outro, mandar comer de novo as mesmas 4.500 calorias, ué, então não teve evolução? Não tem que comer mais? Rony Coleman, ao longo da carreira dele, chegou a comer até 4,5 gramas de proteína por quilo de peso corporal. E comeu a mesma quantidade de carboidratos em off-season. Quando chegava no preque, que o Chad fazia, cortava o carboidrato pela metade. Continuava com a proteína altíssima. Isso revolucionou o esporte. Ninguém sabia que tinha que comer tanta proteína. Até então, ninguém comia tanta proteína. Depois do Coleman, todo mundo passou a comer mais proteína. O Coleman fez exatamente o que o treinador dele mandou. Agora, se ele não fizesse, tivesse uma visão diferente, não teria dado certo. Então, não importa qual é a visão. Dentro de um processo, de um projeto, de pessoas trabalhando junto, a visão tem que ser a mesma. É isso que eu quero deixar claro. Não importa a visão. O que importa é o consenso. Boa, Reina. Achei que se eu soubesse, eu tinha encurtado a última pergunta. Não quer que eu falo, não me chama. Não quer que eu falo, não me chama. Mas tá bom, isso aí vai dar bastante corte. Já cortou, Braguinha? Eu tenho vários podcasts pela frente, eu peço para as pessoas falarem assim, eu vou, não tem problema. Eu vou em qualquer um. Me chamou, eu vou. Não quer que eu falo, não me chamo. Mas se eu vou, eu vou falar. Com o que for. A gente convida você para falar. Eu falo, eu falo mesmo. E eu choco mesmo. Não, ninguém é obrigado, por isso que eu falei. Eu posso ter uma visão, ele tem a dele. Eu respeito a dele, eu respeito a sua, respeito a dele. Pode ser diferente da minha. Mas se a gente quiser trabalhar junto, aí a gente tem que ter uma mesma visão. Entendeu? Se não tiver a mesma visão, vai dar conflito. Vai ser conflitante e não vai funcionar. Eu estou dizendo isso para qual? Pode não ter a mesma visão, mas trabalhar em... Você muda de ideia se te convencer, então. Não mudar de ideia, mas eu posso aceitar alguma coisa que você disse. Exatamente. Entendeu? Não é verdade? Eu não aceitei. Eu não aceito. No meu trabalho, você treinou, você trabalha. Eu, por exemplo, não gosto de nenhuma superdosagem. Eu cometi erros e não deixo ninguém cometer. E a maioria das pessoas que me procuram acabam tomando muito menos do que tomavam. Pode perguntar para todos os atletas que me passam. Não é perfil. É que você achou que eu estava falando da minha visão. Não. Eu estava falando do... Perguntei pela sua visão. É, você perguntou da minha visão. A minha visão, você entendeu, sobre algo, ela tem que condizer com aquilo que ela representa. Então, se um atleta quiser pagar um preço a qualquer custo, primeiro que eu vou falar assim, olha, se não tem genética, esquece. Já começa por aí. Pode vir todos os podcasts que eu falo. Nasceu para isso. Não nasceu. Não tem droga que mude isso. Já começa por aí. Já começa por aí. Ah, pode trocar de treinador. Pode trocar de treinador com quem quiser. Ao longo desses 39 anos, eu vi várias pessoas. Mas é várias. Eu fui dealer. Eu vendi a namorada. E eu vendi, eu vi os caras usar. E não tem efeito. Entendeu? Então, eu vi ao longo desses 39 anos, muita gente tomar bola e não crescer. Aí os caras vêm falar que não, todo mundo que tomar vai crescer. Não vai. Entendeu? Não vai. Ah, mas aquele cara era magro pra caramba. Olha o tamanho que ele ficou. Porque tinha genética. E não sabia. Ninguém sabe onde vai chegar até que faça tudo que seja preciso para chegar onde deseja. É assim que funciona. Em tudo na vida. Ninguém vira médico do dia pra noite. Vai ficar oito anos na faculdade. Isso, se entrar na faculdade. Quantos anos de bodybuilding você já tem, Rude? 20 anos de bodybuilding. E é um tratamento profissional. Você vai voltar. Graças a Deus, você vai voltar aos palcos. E graças pra deixar nossos fãs felizes. Entendeu? Fãs felizes. Aí quem te vê fala assim, nossa, como ele cresceu. Não. Nossa, 20 anos que ele cresceu. Eu gosto que uma vez o Nasser, o Nasser estava aqui no Brasil dando curso no Banespa. E aí uma das perguntas, o Waldemar Guimarães sentado do lado dele, e uma das perguntas da plateia foi a seguinte. Nasser, o que você fez pra sair da sétima posição do Mr. Olimpia, da sétima posição, pra terceiro? Lembra? Aí ele vira terceiro no outro. Sabe o que o Nasser respondeu? Nada. Continuou. Não fiz nada. Aí a pessoa não conseguiu entender. Pediu desculpa, falou, não conseguiu entender, porque ele disse que não fez nada. Aí o Waldemar foi na orelha dele e falou, a pessoa não entendeu o que você quis dizer. Aí ele explicou, eu não fiz nada pra sair do sétimo pro terceiro. Eu continuei fazendo tudo o que eu fazia há 15 anos. Constância. Constância, longo prazo. Bodybuilding é longo prazo. Até pra tomar altas doses tem que ter genética pra assimilar a alta dosagem. Vai tomar e vai dar pau. O cara não tem receptor. Exato. Receptor. O cara não tem receptor pra aquela droga, vai fazer efeito. Não vai fazer efeito. Obesidade. Não tem receptor pra leptina, vai ser difícil emagrecer essa pessoa. O cara não tem a proteína. E não tem receptor. Não adianta pôr a proteína lá dentro, que tá faltando, se não tem receptor pra proteína. Então tem vários aspectos que vão determinar o sucesso no físico. Não é um. São vários. Mas o mais importante é a constituição genética. É isso. Valeu, Paulinho. Valeu, Pinduca. Cara, eu gosto de... Obrigado pela oportunidade. Eu gosto que me forçam a falar. Cara, vocês viram Pinduca pra dia ali, né? Não, é. Eu falo. Eu entendi que você não tava me entendendo e eu quero que você me entenda. Mas as suas perguntas mexem e eu sei o que você queria. Por isso que eu queria falar. Porque você levou o assunto para uma amplitude. E pode ficar tranquilo, porque condizo da sua ideia. Eu, pessoa, condizo da sua ideia. Valeu, Paulinho. Obrigado. Obrigado. Vamos marcar de fazer um treino. Obrigado. Obrigado, Braguinha. Valeu mesmo. Eu treinei aqui hoje. Então, assim, me chama dez vezes. Eu já sei que vou treinar dez vezes aqui. Obrigado, Pinduca. Obrigado. Lavação levou para a suja hoje. Tudo resolvido. Valeu, galera. Aconselhado. Seis horas de podcast. Não. Ré. Tá resolvido as coisas. Resolvido todos os B.O.s e começado mais alguns lavar. Se não tiver treta, não tem audiência. Não tem audiência. Não tem audiência.